Olá! Olá! Estamos direto do Grupo Xangô por Turismo São Jerônimo, Turismo Espiritual. Nós vamos divulgar algumas frases das quais ainda não foram editadas. Vão ser editadas assim, né? Algumas de minha autoria e outras de outras pessoas assim, que escreveram também, não é? E olha só, meus caros, a palavra eu acho deveria ser jogada no lixo. Não seria melhor escrever no lugar desta fala, eu acredito. É apenas uma reflexão, de repente, conforme o contexto, mas é essa fala nesse modo do qual eu expresso aqui, né? Que a palavra eu acho deveria ser jogada no lixo. Não seria melhor escrever no lugar desta fala, eu acredito. A pessoa que acha, ela não acha nada, porque fica no meio do caminho. Ou é ou não é. Ou é 8, 80, não é? Mas fica como via reflexiva. Conforme o contexto que for colocado, se for entendido e compreendido, o que importa é isso. E o que importa é a reflexão que estou colocando, nunca fechando o assunto, mas deixando em aberto como via reflexiva, de amor e de carinho e dedicação, não é isso? Sem espaço que humanize, nada feito para melhorar a vida do planeta. Se pensa em tantas coisas assim, mas se esquece do humano, do humanizar. É onde que a sociedade se perde. É onde tudo se torna máquina, tudo se torna objeto, tudo se torna uso, tudo se torna de qualquer jeito. É assim, assado? Claro que não deve ficar assim. Tem que ser bem expressado, bem humanizado, dialogado, conversado, esmiuçado. Tem que ter esclarecimento, não é? Só por via de esclarecimento, nós podemos assim tirar uma conclusão. E ainda assim mesmo, quando tiramos uma conclusão, nós temos que ter bastante amor assim. Para poder assim entender e compreender, porque senão fica muito complicado. Agora uma frase de Chico Xavier, que ainda vai ser ditada na natureza espiritual. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Olha que bonito a reflexão de Chico Xavier. Viva e deixa viver. Cada um tem que ser do seu jeito, com a sua personalidade, com as suas características, com as suas virtudes, com as suas desvirtudes, mas tendo personalidade. É Ednilson Lourenço de Moraes, direto do Grupo Xangopo, São Jerônimo Turismo Espiritual. Um grande abraço.